Eu sempre te disse, ó mulher, que a nossa amizade havia de voltar Não conformo com a derrota, por favor me abra a porta, eu quero entrar Eu sempre te disse, ó mulher, que a nossa amizade havia de voltar Não conformo com a derrota, por favor me abra a porta, eu quero entrar Mas eu só quero saber, porque não queres abrir Trata-se de definir, ó mulher, que a vitória vem me sorrir Eu sempre te disse, ó mulher, que a nossa amizade havia de voltar Não conformo com a derrota, por favor me abra a porta, eu quero entrar Você disse que vai ganhar, mas eu sei que vais perder Já cansei de te avisar, ó mulher, não adianta mais te bater Eu sempre te disse, ó mulher, que a nossa amizade havia de voltar Eu sempre te disse, ó mulher, que a nossa amizade havia de voltar Não conformo com a derrota, por favor me abra a porta, eu quero entrar Eu sempre te disse, ó mulher, que a nossa amizade havia de voltar